Você parece o cara Você parece o cara Ei, cara Você parece o cara Você parece o cara Você parece o cara que estava com o cara Que deu o cu, passa na cara do cara Como se for, você correu Se escondeu na casa do outro cara Que é pouco de coisa que tinha sua cara Ei, cara, é você mesmo, cara Que entrou no bar, me deu uma cara Depois que subi com a minha cara E ainda falou que a bebida estava cara Cuidado, cara Não brinque comigo que você não tem cara De quem vai me encarar assim Cara, cara Por que você tem medo que eu possa lhe tentar, cara? Você vai dormir onde passar e sair Você só não pode, vai passar por aqui Outro dia eu vou ter Isso é bom que eu penso Você não preta Chegou com o cara Com o cara de inocente Depois que o outro lado é muito diferente E fora de si Fora de si De cabeça que me provocou muita gente Brincou com o cara Pensando que era o cara Só depois que tocou Ei, cara Você não é o cara Mas eu vou te falar Você é a cara do cara Ei, cara Você parece o cara Ei, cara Ei, cara Ei, cara Tira a caramba Careta calado Tira a capa Tchau. 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 Tchau.